E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Gustavo, nesse dia aqui eu vou mostrar pra vocês uma partida do torneio para diamantes interno que a Roost fez na Twitch M Andlane S Andlane Kingdom, e agora fica com o vídeo, mas antes não se esqueça de dê seu like, comente, compartilhe com os amigos, faça tudo isso para ajudar o canal a crescer Chegamos lá nas quartas de finais da Winners, e isso aqui que é um jogo que é digno de final Fábio, isso aqui só não é final, nós temos o Victor Bansheimer também, os três dividem Vamos lá, seguinte, na Roost, a gente tinha o Métode, mas o Métode saiu, mas era Hotify, Dark, Métode e Victor Bansheimer Eram quatro, eram sempre quatro diamantes muito fortes, aí o Métode saiu infelizmente do clã, faz parte Ficamos com três, e hoje nós estamos aqui, os três se enfrentando para ver quem é o melhor do clã, agora bora para o jogo, né? Aqui em cima, representando os Protoss e o clã, nós temos o jogador Dark Vora Azul E aqui embaixo, peraí, aqui embaixo nós temos o jogador Dark Vora Azul, não em cima, ora sim consertando E aqui em cima, nós temos o jogador Hotify de Terreno Azul Isso aí pessoal, jogo na tela, bora ver quem vai se dar melhor entre esses jogadores, hein? Bora ver Deixa eu ver se tem algum Olha a sondinha, passeando, fazer descota, para ver o que está acontecendo, hein? Sonda Marotinha, aprontando para cima do seu oponente Passeia, o merced dele não para de seguir, mas ele está saindo o primeiro exterminador do jogador Hotify Os atacos vão estar atirando já, o safanático já ficou um pouco mais avançado E já está com os safanáticos avançando, para tentar impedir aquela central de comando de sair Mas, o jogador Hotify já percebeu o que o seu oponente quer fazer Já está fazendo uma casa mata ali, para impedir que isso aconteça Vamos ver como é que vai ser Esse início de jogo aqui entre os dois jogadores Aqui avançando Aquele bichinho está ali avançando para cima do seu adversário E finalmente pôs na casa mata para poder atacar o seu adversário É uma piadinha sem querer que acabou saindo Mas acabou fazendo sentido O seu do Kripuzko por estar saindo dos dozak por azul E nós estamos vendo ali aquela Nexus Olha Nexus Nessa está saindo e o exterminador está passando para o mapa Vamos ver ali o exterminador Vamos ver Olha aqui o avanço O assinador avançando para tentar matar uma tropeza ali Matou dois trabalhadores do oponente ali Mas chegou o tormento para atrapalhar o seu adversário Mas aquela casa também ia ser uma boa ideia Não se vai usar não Ela vai matar a Mazda Vamos ter três trabalhadores Hotify on fire Guys, Hotify está on fire Hotify está prendendo o seu oponente ali Que pode E vai agora avançando com o seu tormento acima do seu adversário Olha ali como é o avanço, hein? Olha o avanço, hein? Avanço dos tormentos para cima do seu adversário Com três tormentos Ali está saindo dois depósitos dos suprimentos Olha o ataque, avança, recua Olha o ataque e a pessoa adversária ali Aquele tormento ali sofreu muito dano e vai tentando fazer uma recuada Hummm Busca tocando do jogo Estou vendo aqui por trás Hummm Uma mule acabou de sair Uma mule Hummm Aqui está saindo um Uma prisão de dobra Vamos acompanhar a prisão de dobra do jogador Que o Terrando por trás está tirando O que, o que, o que Eu vi uma menina viúva Ouvi Eu sabia que eu vi uma menina viúva Essa foi puramente no ouvido Eu passei por lá Eu vi uma menina viúva Mas são 11 trabalhadores Do Dark Vora Azul Que vai tentando agora o contra-ataque com o Farnatic Que eu acho que com carga E ele vai ter que dar muito certo o ataque dele agora Não é um, mas 11 trabalhadores Marini já entraram em ação Mas são cargos Já desceram ali Para matar aquelas tropinhas Ele está tirando ali Mas as anachas estão sendo transmutadas E Kajamata ficou pronta bem a tempo E o jogador Potify se defende do seu país Como pode ali Olha só como está dando certo O ataque do Dark Vora Azul Está dando muito estrago Ai que mina viu Vapenho Zapadulo Potify atacando o seu adversário E o ataque continua Nós temos agora aqueles Fanáticos atacando o seu adversário Olha Kazamata que está atacando O seu oponente E agora o ataque do Dark Vora Azul Que foi alvo do jogador E vamos ver como vai ser o jogo O ataque do Dark Vora Azul Um ataque muito bom Contra o seu adversário Está fazendo muito estrago nele Ok Eu queria estar com um comentarista Aqui agora Sério Para comentar do Por que de sucesso Eu ainda sei o DT Para piorar mais ainda Mas o Scrum do Obital tem muita vida Sem... A gente ia para 12 scans ainda ali 12 scans estão saindo ali Mas o seu aproximou O jogador ali Mas cara Não usou scan O jogador É... O Hog T5 Que está fazendo muita coisa No gg No gg Eu sou um mecânico, eu sou um mecânico, eu sou um mecânico Eu não estou vendo o uso do clã do clã do clã não mexe e está jogando em PC Muito obrigado por estar vindo aqui e agora vamos pro jogo Aqui no canto superior representamos protóticos do Dark Warzone Aqui no canto foi o nosso jogador Hotify As coisas estão ganhando de 1 a 0 o jogo em E bora aqui para o jogo, hein? O Dark Foras vamos tentar fazer a escolta Com o seu trabalhadorzinho Vamos ver aqui a sondinha dele avançando E agora nós temos o assino aqui da Inventari O Disclamação Inventari E saiba mais, aliás, apenas apareceu ali Produções e impressões de CD Para você, só lembre-se de usar, por favor, meu amigo O cupom de desconto Gustavo Louco Games Kingdom Porque ao usar esse cupom de desconto Você consegue um descontinho maroto E ainda por cima Ainda por cima, você consegue melhor ainda Você consegue ajudar o canal Porque parte da venda vai para um canalzinho aqui Mas vamos continuando aqui Olha o BCA, hein? BCA avançando para cima do seu oponente O portal está saindo O núcleo cibernético Das comando Que está tirando aqui umas Coisinhas já Aqui é a refinaria E a atiação da base do do Hot Fire Que também está teizando É tease contra tease, rapaz Qual é o queijo mais cedido Vamos ver qual vai ser o queijo mais cedido Porque quando é tease contra tease É uma loucura Que o melhor Eu posso falar uma coisa para vocês Que o melhor tease ganhe Que não tem muito o que falar Sendo aqui um portal E o Hot Fire achou o tease A gente vai pensando O tease Eu estou fazendo o que? Tease Vamos tentar enfrentar tease com tease Bora ver o que vai dar Nessa loucura de jogo Fechou a porta ali Está fazendo uma casa mata já O jogador Fechou a porta, né? Fechou a porta Para o oponente não entrar A casa mata estava tentando ali fazer Agora tem uma casa mata não Ele quer matar o trabalhador Que está produzindo a casa mata Ele não conseguiu matar Ele não mirou certo o jogador Aquele trabalhador já era Ele não tem o que fazer E vai entrando ali E entrou com aqueles tormentos ali Espera Drop de ciclone? Ok Ok Então o Nexar está saindo E mais 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 E mais Adeptas estão avançando Um ciclo do crepúsculo Onde está isso aqui? Ah E avançado Um portal antegaláctico Rapaz Isso está ficando interessante, hein? Vamos ver o que vai ser desse jogo Então avança ali Não vai conseguir avançar Acho que vai nem completar a shade Ah, não é drop não É libertador É isso aí Essa vai ser interessante Ele já tem um ciclone na base do oponente Ele tirou esses dois tormentos Olha o alcance Quase matou aquele tormento ali E o Dart Sofre então Mas ele mal sabe Ele Que vai ter outro Outro E o libertador Vai ali Para atrapalhar o seu oponente Com isso A gente vai fazer uma Vuduzinho Não é só certo Que é Vudu? É Vudu mesmo Rapaz É isso mesmo E Hot Fire Um tease Maroto Está conseguindo Estar melhor Nesse início do jogo Contra o Dordak Vudu São seis Vudu Vudu Estão saindo E está muito avançado Viu Esse bichinho Vudu Avançado Tentando matar Não matou Uma tropinha Se quer E Vudu Vudu Que é esperto Em tudo Vai Pescar E sabe Que o adversário Está indo Para Vudu E forçou Chamada estratégica Porque o adversário Está atacando Com as suas Tropinhas De dois Ciclones Forçou o recuo Da coração Continuando com Um pouco de Uma tropa Nação Só por gente Lembrando Que o Hot Fire Viu O Proxy Agora Ele também Viu Agora Olha ali O combate Aquele Proxy Acabou De cair E ele Vai E quer Matar Antes De sair Qualquer Coisa Agora O Judo Da Quando Que Da Outro Cari Não Vendo Como É Que Se Forçou Cancelamento E vai Atacar Porque não A preferência Deirar O Socorrente Ali Basta Está Dizer Para Poder Escolta Vão Vão Ali Como Vai Ser Esse Combate Matou Matou Aqui Está Saindo Olha Tormento Os Tormentos Aqui Está Teando Segunda Base Já Capaz Da Que Mas Não Teve Nisso Pior Mas Está Se Recuperando Em Relação Ao Reodor Hot Fire E Bem Viu Pode Estivar Ali Não Ativa Não Ali Vai Tentar Poder Porque Vai Não Pode Perder Esse Bichinho Aqui Vai Tentando Avançar Mas Tem Muitas Tropinhas Ali Vamos Ver Como É Que Vai Ser O Combate Ali Os Atacou As Tropas Avançando E Vamos Ver Como É Que Vai Ser Será Que Tem Uma Maneira De Avançar Dentro A Base Do Ativ Ativ De Desculto Próxim A Base Do Hot Fire Muito Interessante Ator Casamata E Olha O Ataco Jogador Da Que Vou No Procão Aniversário Ali A Casamata Tá Com Pouquíssima Vida E Ele Tá Atacando Ali Cara Olha Aquele Ciclone Mata O Ciclone Filho Não Matou O Ciclone Que Ficou Vivo Com Somente Sete De Vida E Já Tá Reparando Que Ciclone Ali Acho Que Errou No Matar O Ciclone Do Seu Ponte Ali Mas Mais 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 E Mais Tormentos Acabaram De Sair E Tormentos Acabados De Base De Baixo Ali Já Era Só Que Nós Temos Um Ciclone Um Oráculo Que Ciclone Que Um Oráculo Rapaz Como Se É Puso Rapaz Oráculo Entra Em O Atacarei Matou Aquele Suprimento Do Seu Adversário Que Tá Recuando Tem Chamou A Atleta Para Chamar As Sondas Ali Para Não Fazer Viagem Inteira E Vai Para A Da Que Por Azão Por Seu Aparente Não Sei Vamos Ver Como É Que Vai Ser Vamos Também No Jogo Tinha Do Que O Que Pai Tem Uma Base Tem Trabalhador Do Cache Que Fai Não Tá Tomei No Jogo Ali Mas Ela Tá Melhor Que Ele E Vai Para Atac Da Rocha Vai Matando A Rocha Rapaz Porque A Rocha É Pelo Pior Inimigo Já Tinha A Transladação Antes Já Tirou Carga Mas Ele Não Tem Nenhum Fanatico Suficiente A Bons Fanatico Já A A Seus Recursos Sim Fanatico Já Fale O Dark Vora Zoom Faz A Desenvação Para Matar Aquela Casamata Casamata Acabou De Caí Ele Avançou Tentando Tocar A Cabeça Ele Não Tem Fantasma Que Eu Estou Esperto Em Relação A Isso E Agora O Rocha Vai De O Que Isso Vai A Traio Para Armadilha Que Observação Esse Ciclone Não Morre Tá Com 8 De Vida Eu Acho Que O Mesmo Ciclone Que Não Morreu Antes Não Morreu Mas Sendo Agora Ali Olha As Adeptas Estão Saindo Ali Observação Os 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 Águas Não Tirem A Carga Porque Se Tivesse A Melhor Neste Jogo Vai Tentando Adentrar Vai Cercando Se O O O O O Cercou Se O O Cercou O 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 Como pode contra o seu adversário Isso aí né pessoal Jogo muito bom que está rolando aqui Vocês estão vendo aqui o jogo É, Dortho é basicamente um GG, rapaz Mas o Hotify É corajoso, não desiste nunca E está tentando se defender Contra o jogador Dark Morazon Tem até 5 Centres lá Sentinelas Que maior avanço Mas sim com a base totalmente avançada O oponente ali Vai fazer isso para ver se não tem base escondida O jogador Hotify O Dortho está estranhando a força do jogador Para se defender dele Ele viu, ele disse que não tem base escondida É só isso mesmo que ele tem Então se eu quiser eu posso tentar matar O meu oponente de fome O que? Ele tem 3 bases contra 1 base Vamos ver como é que vai ser Algum libertador aqui Libertador está entrando em ação Libertador entrando em ação Contra ele ali Olha ali 90 de vida Conseguido defenda Matando 8 trabalhadores Do seu oponente Cara Olha lá Se eu fosse Dark Morazon Eu ia usar agora o que aqui Eu ia usar Umas ilusões de Colosso Eu estou nem brincando Usando ilusão de Colosso aqui Ia ser perfeito Contra o seu oponente Seu adversário E a Acha que ele vai para atacar Vamos lá Olha ele ali Usou muito o escudo do guardião Lembra do escudo deão Não se acumula E vai tentando Atacar o jogador Dark Morazon Contra o seu oponente Mas Dark Morazon Não é para entregar Tropas Não Rapaz Um pessoal Dica do dinheiro Escuta deão Não acumula energia Não acumula Escolam Vamos lá E vai tentando avançar Olha o Sarnath Lançando para cima Dos seus adversários Ele usou ali Aquelas fênix Para matar Aquela Aquele bichinho ali Vai tentando avançar Ele tem energia Para usar Rapaz Você pode usar O que eu já usava Agora é O negócio Que se nome Para poder Usou agora O que eu estou falando ali É sobrecarga Discuta o que se nome ali Mas o Dark Estava tentando Quebrar o cego O Hotify O Dark finalmente Consegue Entrar em ação Contra o jogador Terreno E agora o Dark Morazon Pode tentar atacar O seu oponente Olha Morreu Chegou morreu Porque chegou Na pior hora possível O ataque custa muito Em desvantagem Para o do 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 oponente Vamos ver como vai ser O ataque É isso aí galera Muito obrigado Por assistir O nosso vídeo Se inscrevam Compartilhem Comentem Acompanhem O nosso canal Por no Facebook Siga-nos No Twitter Um abraço E tchau I am a mechanical man I am a mechanical I am a mechanical I am a mechanical man 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 I am a mechanical man